Música Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Música E hoje é quinta-feira, dia 2 de maio de 2024, todo mundo bem descansado do feriado. Está começando mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Estamos chegando aqui para essa boa prosa, repercutir tudo o que aconteceu ontem, dia 1 de maio, dia do trabalhador. Teve muita comemoração, muita manifestação política, a gente vai tentar dar conta de tudo isso que aconteceu, sem deixar de lado outros assuntos super importantes como saúde, cultura, meio ambiente, agroecologia. Essas que são prioridades do Bem Viver, para a gente seguir nessa caminhada rumo à justiça social. Eu sou o Lucas Weber, te acompanho nessa boa prosa que está começando agora. E bora saber então quais são os destaques do programa que a gente separou para o programa de hoje. Música Atos de 1º de maio acontecem por todo o país. Vamos repercutir e saber detalhes da participação do presidente Lula no evento realizado em São Paulo, no estádio do Corinthians. Música Presidente sanciona a lei que altera regras do imposto de renda, deixando isento quem recebe até R$ 2.824,00. Periferia e literatura. Temos uma conversa especial com a escritora, ativista e influenciadora digital Tricila Oliveira. Tem também homenagem a Augusto Boal, pai do Teatro do Oprimido. Hoje se completam 15 anos de sua despedida. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Então a gente abre o programa de hoje falando então dos atos de 1º de maio que aconteceram em todas as regiões do país. Neste ano o tema das centrais sindicais foi por um Brasil mais justo, com foco no emprego decente, na correção da tabela do imposto de renda, na redução dos juros e na valorização dos servidores públicos. E sem dúvida o destaque de toda essa mobilização foi a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva num ato realizado em São Paulo, que teve uma novidade. Foi realizado no bairro de Itaquera, zona leste da capital paulista, no estacionamento do estádio do Corinthians, no Itaquerão. Lula chegou por volta da 1h30 da tarde no evento, que ele aproveitou para sancionar dois projetos de lei. Um sobre direitos para trabalhadores e trabalhadoras domésticas e outro sobre o imposto de renda, alterando os valores de isenção da cobrança, uma das promessas de campanha. Vamos ouvir então um trecho que o Lula sanciona esse projeto de lei. O imposto de renda, eu prometi para vocês que até o final do meu mandato, até 5 mil reais, as pessoas não pagarão o imposto de renda. E estou dizendo para vocês, a palavra continua em pé. A partir de hoje, quem ganha 2.864 reais, paga zero de imposto de renda e nós vamos chegar a 5 mil. O que é importante é que a inflação está caindo, o que é importante é que o aumento está acontecendo, o que é importante é que a indústria voltou a investir no Brasil. Além do presidente, estiveram presentes também os ministros Luiz Marinho, do trabalho, Cida Gonçalves, das mulheres, Silvio Almeida, da cidadania e direitos humanos, Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário, Aniele Franco, da igualdade racial, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República, André Fufuca, dos esportes, além do vice-presidente e também ministro Geraldo Alckmin. Lula elogiou a atuação dos ministros e chamou um a um ao seu lado para pedir aplausos do público. Inclusive, ele falou que a atuação deles, dos ministros, tem sido importante para o diálogo no Congresso, que, segundo Lula, não está em crise com o Executivo. Se vocês acompanharem a imprensa todo dia, dá a impressão que tem uma guerra entre o governo e o Congresso Nacional. Vocês sabem que a minha bancada, a chamada bancada progressista que me elegeu nas eleições, a gente não chega a 140 deputados de 513. Mas eu quero fazer um reconhecimento. É que nós fizemos alianças políticas para governar. E até hoje, presta atenção, até hoje, todos os projetos que nós mandamos para o Congresso foram aprovados de acordo com os interesses de que o governo queria. E isso por competência dos ministros, por competência dos deputados, que aprenderam a conversar ao invés de sodiarem. E é assim que a gente vai fazer. No entanto, Lula enfatizou ser contra a manutenção da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, um tema que está em embate justamente entre o governo e, principalmente, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vocês viram que eu vetei o projeto de lei que desonerava 17 setores da economia brasileira. A gente faz desoneração quando o povo pobre ganha, quando o trabalhador ganha. Mas fazer desoneração sem que ele sequer se comprometa a gerar um emprego, sem que ele sequer se comprometa a dar garantia para quem está trabalhando, eu quero dizer, no nosso país não haverá desoneração para favorecer os mais ricos e sim para favorecer aqueles que trabalham e que vivem de salário. Essa medida trata da contribuição previdenciária patronal, que é de 20% do total da folha de pagamento. Com a lei em vigor, a empresa pode substituir esse valor por alíquotas de 1 a 4,5%, isso da receita bruta, ou seja, é o governo que arrecada menos com essa lei em vigor. No momento, ela está suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas com certeza o embate vai longe, a gente vai atuar para entender melhor o que está acontecendo nas próximas edições do programa. Bom, de todos os ministros presentes, o único que falou foi do trabalho, o Luiz Marinho. Ele aproveitou para divulgar resultados do projeto de lei apresentado pelo governo ainda no ano passado, que obriga empresas a realizar uma equidade salarial entre homens e mulheres que exerçam os mesmos cargos ou funções semelhantes. Pelo texto, as empresas precisam enviar relatórios para o ministério que vai fazer a supervisão. Segundo Marinho, mais de 50 mil grupos enviaram e os dados vão ser analisados, mas houve aquelas que não enviaram. Mais de 50 mil empresas prestaram as informações corretamente que nós vamos trabalhar os dados. 16 mil empresas, prestem atenção só nisso, 16 mil empresas que não têm obrigação de mandar o relatório, que abaixo de 100 trabalhadores, também mandaram as informações porque querem dar transparência. O ministro também fez uma fala em defesa dos trabalhadores de aplicativo. Cada trabalhador e trabalhadora do nosso país, que é quem constrói a riqueza do nosso país. Quem constrói a riqueza não são os algoritmos, não são os aplicativos, não são máquinas. Quem constrói a riqueza do nosso país, quem gera empregos, quem provoca crescimento da economia, é o povo trabalhador, é a mulher trabalhadora, é a juventude, são as nossas famílias trabalhadoras. Um dos focos do ato de 1º de maio, pelo menos aqui em São Paulo, foi o protesto contra a privatização da Sabesp, a companhia de abastecimento de água e saneamento básico de todo o Estado. Essa é uma discussão antiga que ganhou todo o vapor quando o Tarcísio de Freitas foi eleito governador de São Paulo ainda em 2022. No momento, a privatização já foi aprovada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, e também sancionada pelo próprio governador. Isso foi tudo no final do ano passado. Mas, para a lei realmente entrar na prática, ela precisa ser chancelada também nos municípios que vão ser afetados. E isso está parado por conta de uma disputa judicial. A Câmara Municipal de São Paulo só vai poder votar a desestatização após apresentar um laudo de impacto orçamentário. Sobre esse tema, a equipe do Central do Brasil recebeu José Faguin, ele que é presidente do CITAEMA, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente em Estado de São Paulo. Vamos conferir então um trecho da conversa que ele teve com a apresentadora do Central do Brasil, a nossa colega Luana Ibele. Bom, vamos lá. Teve essa determinação judicial que a gente acabou de noticiar para que a próxima votação na Câmara só seja feita depois da apresentação do laudo de impacto orçamentário. Foi uma vitória para quem é contra a privatização? Qual que é a importância desse laudo? Então, com certeza é uma vitória. Essa decisão judicial, ela já segue uma manifestação do Ministério Público que orientava por esse caminho, porque o que acontece na Câmara Municipal, infelizmente, é uma aprovação a toque de caixa, muito provavelmente para cumprir um acordo político eleitoreiro entre o presidente da Câmara, o prefeito e o governador. E a Sabesp é uma empresa que presta um serviço fundamental e essencial para a saúde da população. E por isso, esse assunto não pode ser tratado dessa maneira. Eu gostaria de ressaltar ainda que, como você abriu a matéria dizendo que a aprovação da Sabesp já aconteceu na LESP, uma das coisas que a Câmara Municipal tem feito para se desviar desse assunto é dizendo que a privatização já está autorizada e o que se debate na Câmara não é bem isso. E, na verdade, a Câmara Municipal de São Paulo, na prática, é quem vai decidir pela privatização ou não da Sabesp, porque a arrecadação do município de São Paulo é quase 50%. Então, nenhum investidor privado vai querer comprar a Sabesp sem o município de São Paulo estar no negócio. E sobre o laudo, que tanto o Ministério Público quanto a Justiça agora, através dessa decisão, exigem que exista, a informação que a gente teve no começo da semana é que a Câmara Municipal arrumou um laudo, uma planilha que veio de algum lugar que a gente não sabe muito bem a origem e vai tentar, na nossa avaliação, aprovar com esse laudo fajuto, que, na nossa opinião, é mais um golpe que a Câmara Municipal e o Prefeito de São Paulo tentam dar um golpe da cidade. Agora, Fajia, em caso de privatização, como que fica a situação dos trabalhadores, aproveitando que a gente está aí, né, às vésperas do 1º de maio, existe risco de precarização ou até de demissões? De uma forma geral, que impacto as privatizações podem ter aí nos trabalhadores? Então, Luana, só para fazer um paralelo e deixar bem exemplificado, o problema que a gente tem visto na Enel recentemente, ele decorre principalmente da falta de mão de obra. Quando a Enel foi, ou melhor, quando a empresa, a distribuição de eletricidade foi privatizada, e que hoje chama-se Enel, ela começou um processo de demissão e de redução de seus quadros. Então, hoje, o corpo funcional que existe na Enel, ele é suficiente no máximo para dar conta do dia a dia e nem isso, né? Então, o que acontece é que quando tem alguma coisa fora do normal, a empresa não tem capacidade de dar resposta. E o que a gente vai ver, e já está vendo, infelizmente, na Sabesp, é exatamente o mesmo processo. Então, a Sabesp, por conta dessa preparação, entre aspas, para o processo de privatização, ela já está há bastante tempo sem concurso público. Nós já fomos, no passado, 24 mil trabalhadores. Viemos reduzindo. Hoje, devemos terminar o ano com algo em torno de 10 mil trabalhadores. Passamos aí por... Estamos no segundo PDI nesses últimos meses. Então, infelizmente, os trabalhadores, eles já vêm sofrendo. Além desse assédio, né? E dessa saída, porque as pessoas acabam saindo, porque não vem mais perspectiva de ficar na empresa, o medo da privatização e o tratamento, né? Que as empresas privadas ou privatizadas dão aos trabalhadores, né? A gente também passa por um processo interno de reestruturações, em que os trabalhadores estão sendo bastante penalizados. Mas eu gostaria, nesse aspecto, ressaltar essa questão de que sempre... Lógico, os trabalhadores são penalizados, mas nós somos 10 mil. Os principais penalizados nesse processo, porque não vão ter dificuldade de ter o atendimento, a qualidade do serviço vai piorar, já está piorando e vai piorar quando privatizado, é a população, né? Então, o principal prejudicado nesse processo tudo, sem sombra de dúvida, será o público da cidade e do Estado de São Paulo. Fajinha, quero te agradecer pela sua participação, por essas informações, e a gente continua acompanhando tudo sobre essa questão da privatização da Sabesp. Lá no nosso site Brasil de Fato, a gente tem bastante notícias sobre isso, e continuaremos recebendo vocês aqui para falar sobre isso. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e ressalto essa questão. O problema da privatização da Sabesp é um problema de todo o povo de São Paulo. É necessário que a gente lute para garantir um acesso ao saneamento de qualidade e a água, por conta da saúde, a saúde da população que está em risco. Muito obrigado e nos colocamos aqui à disposição. Ainda sobre o Dia do Trabalhador, temos mais dados para repercutir sobre o anúncio dessa semana feito pelo IBGE sobre a situação do emprego no Brasil. Foram divulgados números sobre a geração de postos de trabalho. Hoje, o país apresenta o melhor patamar de emprego para o mês de março, isso em 10 anos. Mas tem algumas coisinhas para destrinchar sobre esse anúncio IBGE. Por exemplo, as vagas que estão aparecendo são dominadas por trabalho informal ou por ocupações sem carteira assinada. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, metade das vagas ocupadas foram dessa maneira. Vamos saber mais detalhes da reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional. Em oito anos, cerca de 10 milhões de brasileiros a mais conseguiram ocupação no mercado de trabalho. Entretanto, quase a metade sem carteira assinada. Os dados são da série histórica da PNAD contínua feita pelo IBGE. Com uma pandemia e uma crise econômica no meio, os últimos anos mostram que o trabalhador tem conseguido evitar a desocupação dentro de uma nova realidade que se consolida no mercado. No Rio de Janeiro, por exemplo, Lúcia Helena trabalhou por anos em uma única casa como empregada doméstica com carteira assinada, mas durante a pandemia de Covid-19 teve que encerrar o contrato. Foi aí que passou a atuar como diarista e não se imagina mais em um trabalho fixo. Com a decisão, engrossou o contingente de quase 5 milhões de pessoas que, segundo o IBGE, entraram no mercado informal desde 2016. Em Curitiba, jornalista e analista de mídia Gabriela Fonseca também era seletista e ficou em dúvida no primeiro convite para trabalhar como pessoa jurídica, ganhando 40% a mais. Agora, ela prefere aproveitar o mercado aquecido, pois consegue trabalhos simultâneos em mais de uma agência. Hoje em dia é mais flexível. Os próprios contratantes sabem que eles não podem exigir um PJ que exigir um CLT. De uns 5 anos para cá, pelo que eu vejo no mercado, até dessas pessoas jovens entrando, as pessoas estão mais conscientes. Você não é obrigado a trabalhar presencial sendo PJ, porque você é uma pessoa jurídica. Vagas home-off, geralmente, elas disponibilizam a pessoa ser PJ. Desde 2016, a população brasileira em idade de trabalhar teve um crescimento de 13 milhões e meio de pessoas. Nesse mesmo período, a quantidade de empregados no setor privado cresceu em 6 milhões. Desses, menos de 2 milhões e meio com carteira assinada. Em comum, a diarista Lúcia Helena e a jornalista Gabriela acham que a possibilidade de conseguir mais de um trabalho é um atrativo para, por enquanto, não querer a carteira assinada. Mas as duas disseram que é importante guardar dinheiro com equilíbrio para eventuais despesas médicas, explica a Gabriela. O presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB no Maranhão, Luiz Cláudio Frazão, concorda que os trabalhadores que optam por contratos com retorno financeiro mais direto normalmente estão associados às profissões liberais, como médicos, advogados e que têm maiores salários, o que não é a realidade para todos os trabalhadores que ficam sujeitos a outros riscos contratuais. Aqui tem salário acima da média em relação aos outros trabalhadores. Então, você pegar um trabalhador que vai ganhar um salário mínimo, é difícil você mensurar o prejuízo que ele vai ter sendo uma pessoa jurídica. Porque ele vai ter muito peso salarial em isso. Você contratar uma pessoa, um porteiro, um empregado doméstico como pessoa jurídica ou até mesmo como diarista, isso é um fraude. Para o advogado Luiz Cláudio Frazão, são muitos direitos que a informalidade ou alguns contratos de PJ tiram do trabalhador. Férias remuneradas, aposentadoria, auxílios doença ou maternidade. Ele também lembra que a carteira de trabalho assinada possibilita o fundo de garantia do tempo de serviço, 13º salário, verbas recisórias, seguro-desemprego, entre outros direitos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa. A gente vai falar mais sobre esse tema nos próximos programas, porque precisa também debater com profundidade esses números e entender como e por que essa realidade se consolidou do aumento de vagas sem carteira assinada. Na reportagem a gente ouviu como a pandemia teve um efeito perverso nesse sentido, mas não é só isso não. Tem que voltar um pouco mais do tempo e falar ainda de 2017, quando foi aprovada a reforma trabalhista, isso durante a gestão de Michel Temer. Segundo especialistas ouvidos pelo Brasil de fato, essa medida legalizou e incentivou vínculos trabalhistas nesses moldes de informalidade, sem carteira. A gente vai voltar a falar sobre esse tema com mais profundidade ao longo dessa semana. E a gente também não podia deixar de comentar a presença do público que foi no ato de 1º de maio aqui em São Paulo. A nossa reportagem esteve por lá no Itaquerão e conversou com algum desses manifestantes. E ainda só que curioso, que bacana. A gente encontrou por lá um casal, ele com a camisa do Corinthians e ela com o do São Paulo. A gente perguntou, né, como que era isso? Se atrapalhava? Como que era essa união apesar da divergência no futebol? Vamos ouvir a resposta dela, Annelice Pompelo. E o meu companheiro, ele é corintiano, né, mas como um casal democrático, né, a gente tem que estar aqui na luta pela democracia, né, em defesa aí da classe trabalhadora. E agora ele tá me devendo uma visita lá no nosso Morumbi também. Já o corintiano, Emílio Carlos, falou da importância do ato. O décimo terceiro não caiu do céu. A carteira do trabalho não caiu do céu. Vir aqui é lembrar todas as pessoas que lutaram pelos direitos que a gente tem. Eles não caíram do céu. E nós temos que continuar essa luta. Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos atualizar, então, agora a situação do Rio Grande do Sul. O Estado, mais uma vez, passa por uma situação de calamidade. Em setembro do ano passado, a gente viu as chuvas atingirem o Estado. E, mais uma vez, ele passa por uma situação semelhante. Na verdade, segundo o próprio governador do Estado, Eduardo Leite, talvez seja o maior desastre da história. Isso nas palavras dele. O que a gente tem de informação agora, de balanço da defesa civil do Estado, é que os temporais já causaram 13 óbitos, além de deixar pessoas feridas, pessoas desaparecidas e muitas e muitas desabrigadas. Inclusive, a gente vai atualizar ao longo da semana e na semana que vem, com certeza, maneiras de poder dar um amparo, ajudar, doações, enfim, tudo que for possível, tudo que essa população estiver precisando. A gente vai mostrar como que cada um, de qualquer lugar do Brasil, pode ajudar. Importante também comentar que o presidente Lula conversou com o Eduardo Leite na quarta-feira, no primeiro de maio. O Eduardo Leite pediu mais ajuda, o Lula se prontificou de dar todo o poe e todo o suporte que o governo federal, inclusive o presidente Lula, está se encaminhando nessa quinta-feira, dia 2, para o Rio Grande do Sul fazer um sobrevoo para entender melhor a situação. E a gente vai atualizando isso ao longo da semana. E semana que vem, por aqui, fica toda a nossa solidariedade e apoio ao povo gaúcho. Vamos falar um pouquinho sobre o meio ambiente? Olha só que bacana essa plataforma desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e lançado essa semana. Se chama Floresta em Risco. Ela revela cenários para a Amazônia a depender do nível de desmatamento que pode atingir a região. Vamos entender melhor como que funciona esse cálculo, qual que é a utilidade dessa plataforma agora na reportagem. Floresta em Risco, esse é o nome da plataforma que faz previsões sobre o risco de desmatamento na Amazônia. A ideia é usar as informações para uma melhor compreensão dos fatores que influenciam a quantidade de desmatamento e sua distribuição no tempo e no espaço. O modelo desenvolvido revela áreas que podem ter sofrido desmatamento, ajuda a identificar áreas de risco e, assim, orientar respostas político-ambientais mais direcionadas. A plataforma é uma iniciativa dos pesquisadores do IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental, e os recursos para desenvolvimento do projeto vieram do Banco Mundial. A ideia da equipe é identificar o impacto de ações como o avanço da agricultura e pecuária, decisões de autoridades governamentais, como a criação de áreas de proteção ambiental, reflorestamento ou demarcação de territórios indígenas, e, a partir daí, analisar um conjunto de cenários ambientais que pode se consolidar ou não em relação à perda de vegetação nativa na região. Para gerar uma média de nível de desmatamento, o ponto de partida foi a análise de dados entre os anos de 1999 a 2022. Segundo o IPAM, a plataforma Floresta em Risco revela que, se não houver nenhum tipo de recuo ou intervenção, a Amazônia Legal poderá perder até 50 mil quilômetros quadrados de vegetação nativa, considerando os anos de 2020 a 2025. Isso corresponde duas vezes ao estado de São Paulo. A distribuição espacial do desmatamento prevista pela plataforma indica que a região central do Pará e o sul do Amazonas, especialmente as regiões próximas a estradas, seriam as áreas com maior risco de desmatamento. Da Rádio Nacional em São Luís, Madson Iule. Olha só, na Amazônia, agora a gente vai falar de uma iniciativa muito importante, essa do povo Yanomami. Por lá, os indígenas têm uma especialidade gastronômica, que são os cogumelos. Tu curte? É um prato que tu gosta de ter aí na tua janta, no teu almoço? Sinceramente, eu amo, eu adoro qualquer receita que tenha cogumelo. E por lá, o que não faltam é variedades, tanto de espécies como também de receitas. Tanto é que surgiu um livro a partir de todo esse conhecimento, se chama Umami, receitas para o dia a dia com cogumelos Yanomami. Olha só que conhecimento valioso, gente. Quem vai apresentar um pouquinho mais dessa história pra gente é a Annelise Moreira, no Alimento Saúde de hoje. Começa agora, o Alimento é Saúde. Na terra Yanomami, a maior reserva indígena do Brasil, um subgrupo do povo Yanomami chamado Sanoma coleta cogumelos que crescem na floresta amazônica. Eles sabem definir se um cogumelo é comestível ou não. Já foram encontradas, enroçados e na mata, 15 espécies. Na terra Yanomami, vivem mais de 28 mil indígenas entre os estados do Amazonas e Roraima, distribuídos em 371 comunidades que resistem em meio à destruição ambiental da floresta e o avanço do garimpo ilegal. O chefe de cozinha, Beto Bellini, conhecido pelo engajamento em projetos que valorizam ingredientes e sabores de Roraima, teve o primeiro contato com os cogumelos da terra indígena Yanomami em setembro de 2016, a convite do ISA, o Instituto Socioambiental. Na ocasião, foi apresentado ao projeto de coleta e comercialização dos cogumelos desidratados e em pó. Depois disso, ele recebeu do antropólogo Moreno Martins, que coordena o projeto no ISA, amostras frescas dos cogumelos embrulhados em folha de bananeira. Começava aí a germinar a ideia do livro Humani, receitas para o dia a dia com os cogumelos Yanomami. Ele passou a testar receitas que iam desde a entrada até a sobremesa usando os cogumelos. O ISA me pediu que a gente procurasse desenvolver receitas que tentassem incorporar, de alguma forma, esse ingrediente no dia a dia, receitas que pudessem ser desenvolvidas por qualquer pessoa em casa e tornar o ingrediente, de certa forma, popular. Porque a proposta até então era um ingrediente novo, desconhecido, mas que tinha todo um apelo geográfico, cultural, etnológico, brasileiro. De acordo com a publicação, os cogumelos possuem boas quantidades de proteínas, sendo uma ótima opção para incluir em dietas vegetarianas. Além disso, tem boas quantidades de vitaminas do complexo B, antioxidantes e fibras, ajudando a regular os níveis de glicose no sangue, a controlar os níveis de colesterol e fortalecer o sistema imunológico. Com diferentes sabores, cores, texturas e aromas, de nhoque de macaxeira ao molho cremoso de cogumelo, panacota de cogumelo, akibi e anomami, o livro reúne receitas de chefes de 10 estados, como o Amazonas, Ceará e Espírito Santo, e tem o prefácio do chefe de cozinha, Alex Atala. E aí, utilizando a nossa rede de contatos com outros colegas ao redor do Brasil, acabou que surgiu uma ideia de, vamos ver se a gente não só desenvolve receitas, mas desenvolve um livro que possa estar trazendo essa valorização da comunidade indígena, do conhecimento tradicional indígena e anomami, da valorização desse ingrediente, colocando ele como um ingrediente fácil de se trabalhar, em receitas que fossem fáceis de serem reproduzidas popularmente no dia a dia. No livro, Bellini comenta que é fascinante e assustador, ao mesmo tempo, ver que o brasileiro conhece o caviar, o salmão, o bacalhau e até a trufa, mas não conhece ingredientes que caem das árvores ou brotam no chão do seu próprio quintal. Segundo Bellini, a gastronomia poderia se beneficiar se valorizasse os produtos e os conhecimentos da floresta. A gastronomia brasileira só tem a ganhar quando ela olha para dentro de si mesma, mais do que isso, quando ela consegue enxergar que dentro dos povos originais existe conhecimento que nós ainda não conseguimos captar de forma sustentável, de forma responsável. O cogumelo é base das dietas e anomami e é consumido como proteína para substituir a carne, quando não há caça disponível. Os dados da iniciativa Cogumelo Yanomami, da UTAR Associação Yanomami, mostram que desde 2017, quando teve início, as 21 comunidades que fazem parte do projeto receberam como pagamento pelas vendas dos cogumelos aproximadamente R$ 370 mil para fomentar a economia local. Esse recurso é importante para produzir alimentos que garantem a segurança alimentar das comunidades na terra indígena Yanomami. Os cogumelos Yanomami estão à venda no box Amazônia, no mercado de Pinheiros, em São Paulo. Quer conhecer as receitas com cogumelo Yanomami? É só acessar a publicação na reportagem escrita no site do Brasil de Fato. De Minas Gerais para a Rádio Brasil de Fato, Annelise Moreira. São pavos do Brasil, donos desse chão, herança cultural do nosso sangue. Vamos falar um pouquinho de cultura, de programação cultural, especificamente aqui em São Paulo. É o que acontece nesse final de semana agora, nos dias 3 e 4 de maio, a sétima edição do Festival Serrote. É uma promoção do MS, o Instituto Moreira Salles, que tem o objetivo de trazer debates sobre literatura periférica e narrativas de experiências negras. Muita gente bacana vai estar por aqui, vai estar passando nessa programação que é gratuita. Entre eles, por exemplo, o escritor chileno Alejandro Zambra, o escritor Mário Augusto Medeiros da Silva, que também é professor de Sociologia da Unicamp. A jornalista, ativista, Bianca Santana, também vai estar mediando todo esse debate. E uma das pessoas que também vai estar aqui presente é Tricila Oliveira. Ela que é de Niterói, ciberativista, feminista, antirracista e estudante autodidata de pautas de gênero, raça e classe. E é com ela que eu tenho o prazer imenso de conversar agora. Tricila, que bom poder te receber. O Brasil de Fato está feliz demais de poder ter essa prosa contigo, viu? Cara, Lucas, para mim é uma honra estar aqui no Brasil de Fato. Eu sou fã do Brasil de Fato, sou leitura assídua há muitos anos. Eu acompanho vocês em todas as minhas redes. Gente, que maravilha. Muito bom poder começar a conversa com essa confiança. A gente fica feliz de poder conversar, sabendo que a gente vai trocar uma boa ideia, uma boa prosa aqui. E já queria até adiantar, né? Não comentei a Tricila, que é autora dos livros O Santos e Confinada. Ela que é quadrinista e fez todos esses dois livros com a parceria com o Leandro Assis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu acho que para começar o papo ia ser bacana falar um pouquinho do Festival Serrote, que vem essa proposta de literaturas periféricas. Eu até queria trazer um pouquinho aqui, quando eu estava lendo a programação, que você vai estar justamente participando de uma mesa mediada pela Juliana Borde, junto com o Mário Augusto Medeiros da Silva. E quando eu li rapidinho, eu li as periferias dos livros. Na verdade, é as periferias e os livros. Mas até fiquei com uma brincadeirinha que talvez também fizesse sentido se fossem as periferias dos livros. Será que também é uma maneira que a gente pode entender a importância de debater como a literatura também precisa vir dessas margens e, enfim, caminhar para o centro, mas também permanecer nas margens? Então, eu acho muito importante que, na verdade, a gente está vivendo um momento muito ímpar na literatura brasileira, onde a gente tem dezenas de autores negros, periféricos, indígenas, pessoas nordestinas falando das suas histórias e das suas diferentes realidades e todas essas camadas diferentes e atravessamentos que moldam a experiência de vida das pessoas. Porque a gente tem aquela foto icônica daquele prédio em São Paulo, que tem a favela no fundo, e a gente sabe que existem dois Brasils. Existe um Brasil de pessoas que estão acordando às quatro horas da manhã todos os dias para sobreviver e um Brasil de pessoas que não se importam com essas pessoas que estão sobrevivendo todo dia e movimentando esse país. A força de trabalho desse país parte das periferias e existe muita potência, muita criatividade, muita cultura nessas pessoas também que estão às margens, estão longe das oportunidades, estão sobrevivendo da forma que podem nas periferias do Brasil. Existe muita potência também nas periferias. Então, a gente fala-se muito em dar voz, mas a gente sempre teve voz. A gente só precisa de escuta. A gente só precisa de uma palavra mágica chamada oportunidade. Foi a oportunidade que me trouxe até aqui hoje, de alguns anos, de trabalhar com a minha intelectualidade na coautoria desses dois livros hoje, falando de vivências, de realidades que não são tão diferentes assim. Elas são o outro lado de uma mesma moeda. É o modelo de sociedade que a gente tem hoje no Brasil que foi construído em cima da escravização de pessoas. O Brasil não seria o que ele é hoje se não fosse pelo povo negro, pelo povo periférico, por toda a cultura, por toda a resistência, por toda a nossa tecnologia de continuar de pé, apesar de tudo, que a gente enfrenta. Nossa, Tricila, muito importante te ouvir. Chega realmente a ser emocionante, ainda mais, enfim, vendo todo o patamar que você alcançou. E até queria falar um pouquinho sobre isso, porque é muito impressionante e muito bacana, né, ver que você tem quase um milhão de seguidores no Instagram ali, fala com um público extremamente amplo e alto. E é muito bonito ver como você utiliza toda essa potência, toda essa amplitude, esse megafone, para passar mensagens absolutamente urgentes, necessárias, que a gente devia ter aprendido há muitos anos, mas que, enfim, é sempre importante, a gente também está aberto para aprender tudo isso. E é muito bacana, porque ao mesmo tempo que você utiliza desse canhão das redes sociais, que a gente sabe que é uma maneira de atingir públicos instantaneamente, você também é uma quadrinista, uma escritora, né? Então você utiliza, digamos, essas duas plataformas, ao mesmo tempo que a mais de moderno, digamos assim, na comunicação, entre muitas aspas, mas por aí a gente pode entender as redes sociais, e ao mesmo tempo que você também utiliza dessa comunicação ancestral, né? Por já há muitos anos, que são os livros, os quadrinhos, também acho que a gente podia falar um pouquinho dos quadrinhos, mas antes eu queria te ouvir um pouquinho, se é intencional ou se foi sem querer, como que veio essa tua maneira de atuar, que você atua de muitas maneiras, além das redes sociais ou dos livros, claro, mas eu acho muito bacana essas duas maneiras que você encontrou para impulsionar bastante teus debates. Foi intencional? Aconteceu sem querer? Como que foi isso, Tricila? Em 2015, eu estava enfrentando uma depressão muito profunda e eu não sabia como eu poderia trabalhar, processar tudo o que eu estava sentindo e o que eu não estava sentindo e todas as angústias que eu tinha. Então, eu comecei a pesquisar na internet e descobri no Instagram que lá em 2015 ainda era uma novidade, ainda era uma rede nova. E quando eu entrei no Instagram, eu vi que tinham pessoas falando de antirracismo, de feminismo, de direitos, de injustiça social, enfrentando tudo isso. E eu pensei, eu acho que eu consigo falar do que eu estou passando, da minha visão de mundo, de tudo que eu enfrento também aqui. E eu comecei a escrever na internet. E esses textos começaram a viralizar o que era o viral naquela época. E as pessoas começaram a se identificar e a trazer mais vivências e a se sentirem acolhidas pelo que eu compartilhava ali com elas. E foi aí que eu entendi que o que eu passava, eu não estava sozinha. É uma vivência coletiva. Muitas, milhões de outras pessoas também passam pelo que eu passo e me ajudou muito no meu processo terapêutico de enfrentamento à depressão. E de lá de 2015 para cá, eu estudei muito, vim estudando sempre as pautas, gênero, raça, classe, para embasar tudo o que eu falo na internet, a minha construção de conteúdo na internet. Porque, infelizmente, eu não tenho o privilégio da credibilidade. Eu preciso embasar tudo o que eu falo na internet. Uma vírgula fora do lugar é imperdoável para muita gente quando você tem a pele igual a mim. Então, eu venho estudando sempre. E a internet não foi exatamente uma escolha, mas foi o único lugar que eu poderia construir um espaço para falar. Então, de lá para cá, eu venho trabalhando na internet, construindo conteúdo, mas também trabalhando nos bastidores, no marketing de influência, como social media, community manager. e eu comecei a estudar todo esse fenômeno comportamental das redes sociais que hoje a gente não vive mais sem. Não tem como. Eu não consigo vislumbrar um futuro que a gente não tenha o telefone como uma extensão de nós mesmos. Então, eu acho muito importante a gente usar, sim, esse canhão que é as redes sociais para levantar questionamentos, para debater coisas urgentes e importantes, como a gente vem fazendo ao longo de todo esse tempo em todas as plataformas. Com certeza. Com certeza é isso. É uma realidade que a gente precisa saber lidar. E a gente tem que descobrir as nossas ferramentas, as nossas maneiras de não deixar a armadilha, perdão, de deixar a internet virar essa grande armadilha, esse grande fosso que reproduz preconceito, que reproduz discriminação, e utilizar, sim, esse potencial de disseminar mensagens importantes da melhor maneira e com mais agilidade possível. Mas agora eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre os quadrinhos. Eu até pesquisando um pouquinho mais, a gente vê como a história dos quadrinhos do Brasil é longínqua. Inclusive, se a gente vai ver, durante a ditadura, eles foram uma ferramenta fundamental de combate, denúncia. Até hoje, a gente se emocionando com algumas despedidas que aconteceram recentemente de alguns grandes quadrinistas. E eu fico pensando se isso também foi um pouco natural, porque os quadrinhos me parecem, daí talvez seja uma visão equivocada, mas uma maneira muito didática de explicar mensagens complexas, porque a gente utiliza a imagem alinhada ali com o texto, o desenho, enfim. Eu não sei se foi mais ou menos isso que te instigou a postar por aí, ou também, como você estava falando da internet, também foi algo um pouco natural que veio, que te surgiu e te empurrou, e de repente você estava sendo uma quadrinista. Então, o Santos é uma criação do Leandro Assis, ele criou no final de 2019 como um desabafo. Eu acredito que todo artista, ele parte dessa inquietação, dessa revolta, dessa indignação com algo que ele está vendo na realidade que não deveria estar ali. Então, é uma criação dele, e ele percebeu, dentro da limitação, da branquitude dele, que em algum momento ele precisaria de uma pessoa para ser o outro lado da moeda, para contar como é a realidade, uma realidade que ele não vive, uma realidade que ele só conhece como terceira pessoa. E foi aí que ele começou a buscar as pessoas que estavam comentando ali, nas tirinhas, alguém que tivesse essa vivência, que tivesse esse conhecimento, e eu deixei um comentário despretensioso em uma das tirinhas, e ele me chamou para a coautoria dos Santos e Confinado. Então, a gente injeta muito de nós mesmos na história, tem ali duas famílias, então, o Leandro estrutura a parte do roteiro que eu não conheço, que é a classe média alta, do Rio de Janeiro, Zona Sul, aquela coisa bem novela das oito, e eu estruturo o outro lado, que é a realidade periférica, a favelada preta das mulheres domésticas, negras, que enfrentam tudo isso. Então, nesse paralelo de realidades, a gente construiu essa história, tanto os santos como o Confinado, onde, infelizmente, é uma realidade colonial do Brasil, permanece intacta, desde o Brasil colônia, essa dualidade de realidades. Com certeza, com certeza. Tricila, você também é responsável por outro quadrinho, que, bom, também é um livro histórico, um livro que você não exatamente foi uma das pessoas que proporcionou ele chegar, mas você fez essa mágica ponte de tirar ele da literatura, digamos assim, exatamente, e transformar ele em quadrinhos, quarto de despejo dessa entidade, dessa deusa, dessa grande pessoa, dessa heroína nossa, Carolina Maria de Jesus. Eu nem sei exatamente o que te perguntar, só quero te ouvir como que foi esse processo, o que te instigou, como que foi essa realização, porque é uma bíblia, um livro muito potente, muito importante, que a gente tem que ter sempre debaixo do braço, e que bom que existem novos formatos para a gente ter, porque ele já chegou para muita gente, mas ele precisa chegar literalmente para todas as pessoas, né, Tricila? É, foi uma honra muito grande da Somos Educação, da coordenadora do projeto, a Laura Vecchioli, ela me convidou para a adaptação de quarto de despejo para quadrinhos, porque, como a gente estava dizendo antes, essa união de imagem e texto, ela faz com que o leitor tenha uma imersão muito maior, uma imersão muito mais profunda dentro da história, e, cara, infelizmente, muito, muito infelizmente, a realidade de Carolina é muito parecida com a minha, sabe, muito parecida mesmo, eu sofri de uma mãe solo, que ela sobreviveu na periferia aqui de Niterói, a gente carregou água, a gente, a gente já catou nossa comida por aí, então, eu já tinha lido quarto de despejo várias vezes, como estudo, mas também dentro de um processo terapêutico de entender que o que Carolina enfrentou nos anos 50, eu enfrentei nos anos 90, e ainda existem milhões de Carolinas por aí, Brasil afora, então, é observar o antes, o agora, e o depois, e como a gente pode trabalhar para que o depois seja diferente, como a gente pode se comprometer para que o depois seja diferente, cada um de nós tentando fazer a diferença com aqueles ao nosso redor, mostrando que o mundo é muito maior, outras realidades, milhares de outras realidades existem, e a gente pode fazer a nossa parte, eu acredito muito nisso, é a minha esperança, cada um fazendo a nossa parte a gente pode ter, no futuro, um modelo de sociedade mais justo e mais seguro para todos. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, mas os gestos de algumas pessoas parece que valem até por mais, não que cada um tenha que deixar de fazer a sua parte, mas quando a gente vê pessoas proporcionando que quarto de despejo ganhasse a nova roupagem, essa nova versão, a gente vê que a gente avançou algumas casinhas, parece que alguém conseguiu fazer com que todo mundo andasse um pouquinho mais, mas claro que precisa de todo mundo para caminhar um pouquinho, mas agora ainda queria insistir um pouquinho no quarto de despejo que você falou, primeiro agradecer por ter compartilhado esse relato, que é duro, mas é muito importante a gente ouvir, e você disse que já tinha tido contato do livro antes de ter recebido essa proposta, quando você leu a primeira vez, foi um momento que você já se sentiu assim como talvez até numa missão de gente, eu preciso reproduzir esse livro, porque é uma realidade minha, então eu preciso mostrar para as pessoas que isso está acontecendo ainda, e aí vou usar os meus caminhos para adaptar, para ele ganhar essa roupagem em 2023, 2024, enfim, já te insistiu, já te surgiu essa inquietude a primeira vez que você teve contato com o livro? A primeira vez que eu tive contato com o livro, Lucas, eu acho que eu levei um ano para ler porque cada dia, porque quatro dias de despejo é um diário, então cada dia que ela relatava a mesma coisa, a mesma brutalidade, as mesmas violências que ela sofria e os filhos dela também, uma mulher sozinha com três filhos, passando por tudo aquilo, era muito duro para mim me reconhecer naquela história, me ver naquela história ali, mas, nossa, nunca imaginei em algum momento que eu poderia roteirizar para quadrinhos, porque eu sou uma roteirista iniciante, eu ainda não tive a oportunidade de trabalhar com audiovisual, eu caí de paraquedas nos quadrinhos há três anos atrás, então, eu ainda não tive essa oportunidade, não pensava de forma alguma que algum dia eu estaria roteirizando uma história tão parecida com a minha e tão potente, tão maravilhosa como o quarto de despejo de Carolina. Caramba, caramba. E, Tricila, e daqui para frente, o que você já tem mais ou menos mapeado, o que a gente pode esperar para ti nesses próximos meses? Eu tenho alguns projetos, eu tenho alguns rascunhos, mas algumas coisas que eu ainda não posso falar. Desculpa. Não, isso é normal, é mal de jornalista que sempre pede mais, não importa o que a pessoa fez, já quer pedir mais e também é normal de artista dizer que tem muita coisa guardadinha que não pode falar. E eu só vou insistir mais uma vez, não tem realmente nem assim se a gente está pensando em mais um livro de quadrinhos, se tu já quer se jogar no audiovisual, enfim, só para a gente conseguir vislumbrar um pouquinho. Então, sim, não é um mal de artista, Lucas, falar que tem projetos. Eu tenho projetos, sim, mas sabe quando falta um pouco mais de autoconfiança para falar, olha, está pronto, vai sair. Não, ainda preciso lapidar um pouco mais ou então mostrar para alguém para ver se realmente está bom, se dá para tirar da gaveta. Sim, melhor dizendo, é um bem de artista, então, ter esse mistério, conseguir guardar, cuidar tão bem dos seus projetos para que eles possam chegar e é isso. Bom, a nossa conversa está chegando ao fim, mas eu queria só, por último, então, que tu fizesse um convite, um chamamento aí para essa mesa que tu vai participar junto com o Mário Augusto Mendeira da Silva, professor de Sociologia da Unicamp, participando aí do Festival Serrote. Queria que, enfim, tu já trouxe um pouquinho no começo sobre essa importância da literatura periférica, da periferia, escrevendo, compondo, pautando, mas queria só uma última fala tua aí, convocando um pouquinho as pessoas a comparecerem, a falarem, e mesmo que não possa, porque nem todo mundo que está nos escutando está aqui em São Paulo, mas te seguir nas redes para também, eu acho que fortalecer cada vez mais esse debate que acho que essas ideias são fundamentais para a gente conseguir caminhar junto como você estava propondo no início. É a minha primeira vez no Festival Serrote, eu não conheço, tudo que me passaram parece maravilhoso, parece super incrível, e eu vou participar na sexta-feira no Serrote ao vivo, eu produzi um texto que eu vou ler ao vivo lá, vou interpretar esse texto ao vivo lá, quem puder aparecer, e no sábado eu tenho essa mesa mediada por Liliana Borges, que eu sou muito fã dela, e o Mário Augusto, então quem puder, muita gente de São Paulo, a galera está, São Paulo não dorme, é uma correria, mas quem puder, um evento gratuito que vai rolar no Instituto Moreira Salles na Paulista, então apareçam lá, vai ser mó legal. Pronto, feito o convite, Tricila Oliveira, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para conversar com a gente, viu? Obrigadão, Lucas, obrigadão, Brasil de fato, eu adoro vocês. Temos junto demais, acabamos de conversar com Tricila Oliveira, ela que é ciberativista, feminista, antirracista, estudante autodidata de pautas, gênero, raça e classe, e ela vai estar junto com a gente aqui em São Paulo, no Instituto Moreira Salles, nos dias 3 e 4 de maio, agora no final de semana, participando da sétima edição do Festival Serrote, as entradas são gratuitas, é só comparecer. Bom, E antes de encerrar o programa, a gente precisa fazer duas homenagens, duas lembranças bem importantes para a cultura brasileira. Primeiro, é lembrar de Augusto Boal, esse gênio dos palcos, o idealizador do teatro do oprimido. Nesse 2 de maio, se completam 15 anos da despedida dele. Boal faleceu no Rio de Janeiro, em 2009, a cidade onde ele nasceu, em 1931. Ele também foi escritor, se os livros que no geral debatiam teatro foram traduzidos para dezenas de idiomas e vendidos internacionalmente. Mas sim, foi nos palcos, seja atuando ou dirigindo, que ele mais causou impacto e virou esse ícone indiscutível da luta por direitos alinhado com a arte. A gente vai recuperar uma reportagem do Brasil de Fato que dá uma dimensão do impacto dele para a sociedade até hoje, em especial por conta do teatro do oprimido, que como ele próprio definiu, é um teatro no sentido mais arcaico do termo. Todos os seres humanos são atores porque atuam e espectadores porque observam. Somos todos espectadores, definiu Augusto Boal. Vamos saber mais dessa biografia desse mestre, a locução de Douglas Matos. Um teatro genuinamente brasileiro, em que os trabalhadores se aproximam dos meios de produção artísticos e as fronteiras entre ator e espectador se diluem. Esse era o horizonte que vislumbrava Augusto Boal. Os vínculos que ele construiu com organizações da classe trabalhadora no campo e na cidade são lembrados com carinho até hoje. O buraco deixado por sua morte em 2009 só não é maior que as contribuições legadas à cultura brasileira. As peças provocativas e a participação em protestos contra a censura fizeram de Boal um alvo. Depois de excursionar por Estados Unidos, México, Peru e Argentina entre 1969 e 1970 o dramaturgo voltou ao país e foi preso e torturado no ano seguinte. A violência empurrou Boal para um longo período de exílio. Depois de cinco anos em Buenos Aires ele trabalhou em um programa de alfabetização no Peru em 1973 e em seguida desenvolveu projetos artísticos junto a indígenas do Equador. A ditadura continuou até 1985 impedindo que o dramaturgo retornasse. Ainda que ele se distanciasse fisicamente do país residindo em Portugal e depois na França a obra falava cada vez mais sobre o Brasil como explica o professor de teatro da Universidade de Brasília Rafael Vilas Boas Quando o privado do público com o AI-5 com a repressão o Augusto Boal procura encontrar o público o público popular mobilizando de maneira criativa técnicas que ele conhecia de outras experiências mas dentro de uma poética dentro de um conjunto que ele chama de a poética do teatro do oprimido. A primeira edição de Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas obra-prima de Boal chegou ao Brasil em 1974 sistematizando reflexões de anos anteriores. Nascia assim um método teatral que reunia exercícios jogos e técnicas para a democratização dos meios de produção teatral e a transformação da realidade por meio do diálogo. Boal propõe o rompimento de fronteiras entre a arte cênica e a prática política entre ator e espectador visando a formação de sujeitos sociais que se tornam multiplicadores da luta por direitos e cidadania. Douglas Estevam formado em direção teatral pela Escola Livre de Teatro militante do setor de cultura do MST lembra que o autor era alvo constante da direita brasileira. A concepção principal do Boal era de que os próprios trabalhadores trabalhadoras de que o próprio povo pudesse se apropriar dos meios de produção artístico. É por isso que ele foi tão atacado pela direita é por isso que ele foi tão desqualificado por setores da arte e é por isso que ele é tão estimado por setores populares e organizações sociais. Desde 2017 o Brasil possui no calendário oficial o Dia Nacional do Teatro do Oprimido. A data escolhida é justamente 16 de março em homenagem ao Criador. O MST em que Estevano atua foi um dos movimentos em que o Teatro do Oprimido gerou frutos. As técnicas também foram estudadas e aplicadas por sindicatos, comunidades católicas como a pastoral carcerária e as comunidades eclesiais de base e ganharam tradução para mais de 20 idiomas. Boal voltou ao Brasil só em 1986 um ano após o fim da ditadura e criou meses depois o Centro de Teatro do Oprimido CTO. A aproximação desse centro com o MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra no início dos anos 90 foi uma forma de recuperar os vínculos com as ligas camponesas desmanteladas pelo golpe de 1964. Em 2001 o dramaturgo participou da criação da Brigada de Teatro Patativa do Açaré do MST Douglas Estevan lembra que a ideia era formar multiplicadores que se apropriassem das técnicas do Teatro do Oprimido para difundi-las nas escolas assentamentos acampamentos e centros de formação. Nós chegamos a formar mais de 40 grupos nesse trabalho conjunto com o Boal que prosseguiu até o final da sua vida em 2009. O resultado dessa parceria com o Boal além da formação de vários grupos foi uma ampla produção dramatúrgica abordando temas da luta pela terra da luta contra o imperialismo questões raciais questões de gênero no interior das nossas organizações. O processo mencionado por Douglas Estevan encabeçado pelo MST teve repercussões em outras organizações da classe trabalhadora como o Movimento de Pequenos Agricultores o MPA e também o MAB o Movimento de Atingidos por Barragens. Nomeado Embaixador do Teatro pela Organização das Nações Unidas para a Educação à Ciência à Cultura Unesco Boal enfrentou uma leucemia e faleceu por insuficiência respiratória em maio de 2009 no Rio de Janeiro de São Paulo da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Daniel Giovannas Douglas Matos Eu quero morrer numa batucada de bamba na cadência bonita do samba quero morrer numa batucada de bamba Ai que saudade de Amélia Atire a Primeira Pedra Laranja Madura esses são alguns clássicos do aniversariante do dia Ataúfo Alves sambista de Miraí interior de Minas Gerais ele nasceu num 2 de maio é exato 115 anos lá em 1909 e ele é autor desse clássico absoluto que a gente está ouvindo agora na cadência do samba se contabiliza que ele compôs mais de 300 canções muitas interpretadas por grandes bambas como Clara Nunes Quarteto em Si além dos Novos Baianos ele morreu jovem em 1969 aos 60 anos e em 2017 na cidade de Miraí foi criada a Academia Miraense de Letras e ele Ataúfo Alves recebeu uma homenagem póstuma sendo proclamado patrono perpétuo de uma das cadeiras então de certa forma a gente pode dizer que o desejo dele foi realizado como ele canta na música de morrer numa batucada de bamba na cadência bonita do samba Ai meu Deus que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado ao som de saudade de Amélia a gente anuncia que a edição do Bem Viver dessa quarta-feira fica por aqui mas a gente tá junto amanhã a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual pro mundo inteiro e também aqui em São Paulo por meio da Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo a gente chega a partir da 1 da tarde O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa aqui a gente aproveita pra agradecer esses veículos por estarem com a gente e lembre também que o Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify Dezer, iTunes e Google Podcast A apresentação deste programa foi de Lucas Weber roteiro de Daniel Amir edição e produção de Mariana Lemos Daniel Amir e Douglas Matos trabalhos técnicos de Lua Gatinoni Edson Oliveira e André Paroche coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena diretora de programas de áudio Camila Salmazio direção executiva Nina Fidelis apoio a toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fatos até amanhã tchau Você ouviu o programa Bem Viver uma prosa sobre saúde bem-estar comida e agroecologia produção Rádio Brasil de Fato Rádio Brasil Rádio Brasil Rádio Brasil Rádio Brasil